Nos últimos dias, o que nós tivemos aí de colisões, que quando não terminam com vítimas fatais, tem aí pessoas que ficam machucadas, feridas, e isso é algo também que chama a atenção. Aliás, nós tivemos outros casos e um deles, uma criança, morreu depois de ser atropelada. Veja só. Um trágico acidente terminou com a morte de Pedro Arthur Santos Cassarote. De 13 anos, na noite desta terça-feira, na Avenida Professor Cláudio Junqueira, no Jardim Zelinda, Zona Oeste de Franca. O adolescente estava com outros dois amigos, quando foi atravessar a avenida e foi atropelado por uma Mitsubishi Padero, de cor preta, que seguia sentido centro ao bairro. Pedro Arthur foi arremessado, sofreu traumatismo craniano e morreu a caminho da Santa Casa de Franca. A polícia militar prendeu em planura o suspeito de matar a ex-cunhada a tiros e de atirar contra a ex-companheira em Pontal, na tarde desta terça-feira. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, José Maciel Vieira dos Santos, de 36 anos, foi encontrado em uma rodovia, na divisa dos dois estados. Ele estava no mesmo carro utilizado nos crimes. Segundo a Polícia Civil, Santos era alvo de um cerco desde a tarde. Vídeos de câmeras de segurança em Pontal mostraram o momento em que ele atira na cabeça de Daiane de Oliveira Martins, e ainda tenta atirar na irmã dela, Bianca de Oliveira Martins, mas a arma falha. De acordo com a polícia militar, Daiane, de 29 anos, morreu no local. A vítima do carro roubado, Silvano de Moraes Santana, foi baleada e também não resistiu.